Dona Sebastiana, 87 anos, já passou por três cânceres e três infartos. A filha da pensionista conta que a última vez que precisou de atendimento para a mãe às pressas pelo IMAS, não conseguiu. Ela passou mal 11 horas da noite, saí daqui com ela, fui para o encorre da Vila Brasília, como era de costume. Chegando lá, não atendia mais o plano. Aí eu fiquei com ela, eu não ia sair com ela procurando, fiquei com ela particular até de manhã. A filha gastou do próprio bolso R$ 1.700 em uma noite. Ela conta que a dificuldade em encontrar médicos e conseguir marcar exames pelo plano de saúde da prefeitura sempre foi grande. Ainda assim, todos os meses vem um desconto de R$ 1.400 para a mãe que é pensionista. Nesse documento, ainda mostra a taxa cobrada por um apartamento quando Dona Sebastiana precisou ser internada. Mais R$ 963,00 de desconto. Diante do escândalo que explodiu na quinta-feira, a idosa se sente desrespeitada. Eu acho que tem que ter respeito, as pessoas que pagam, fazem sacrifícios para pagar. Ontem o IMAS foi fechado e cinco pessoas foram presas durante uma operação do Ministério Público. Entre os detidos estão dois médicos, o ex-diretor de saúde do IMAS, Carlos Bahia, a mulher dele, Fernanda Isai Ribeiro, e o presidente do Instituto, Sebastião Peixoto. Eles são apontados pelo Ministério Público por participar de um esquema que agendava consultas, exames e cirurgias de pacientes sem que eles soubessem. Vários pacientes apresentaram documentos que comprovam a fraude, entre eles, guias de consultas que as vítimas afirmam não ter conhecimento. O documento do Ministério Público mostra que apenas a médica Fernanda Isai emitiu 12 laudos, desses, 10 com o mesmo conteúdo. Ela ainda teria lançado, inclusive, o atendimento a um paciente em fevereiro deste ano. Mas o Ministério Público apurou que o homem morreu em junho do ano passado. Em outro caso, um menino de 11 anos teria sido atendido por um geriatra, especialista no atendimento a idosos. Os principais responsáveis pelo esquema, segundo o Ministério Público, são Sebastião Peixoto e Carlos Bahia. De acordo com as investigações, em 2013, Carlos Bahia abriu a Urgembras, a princípio, uma escola de treinamento na área da saúde. Alguns anos depois, ele saiu do cargo e entregou a empresa para a prima da mulher dele. Em seguida, foi nomeado diretor do IMAS. Em 2017, a Urgembras fechou um contrato com o IMAS. E neste período, o faturamento da empresa cresceu 200%. Chamou a atenção esse vínculo entre o presidente do IMAS e o diretor de saúde, que é alçado ao cargo de diretor de saúde, sai apenas formalmente da empresa, que não praticava aquela atividade. Ela é contratada pelo IMAS para apresentar o serviço ao qual ela não prestou na forma devida. E ele é também nomeado como gestor fiscal do próprio contrato, dando a ele a condição de solicitar consultas médicas e ele próprio autorizar essas consultas ou procedimentos médicos. Também foi apurado que o médico Carlos Bahia e a mulher dele, Fernanda Isai, fizeram doações para a campanha eleitoral de Wellington Peixoto, filho de Sebastião Peixoto. O valor foi de 40 mil reais. Todos os cinco presos, inclusive Sebastião Peixoto, que chegou a passar mal depois de ser detido, estão no complexo prisional em Aparecida. Hoje à tarde, três deles serão ouvidos pelos promotores na sede do GAECO. Dos seis presos, nós já escutamos uma pessoa que foi detida, que foi liberada, a Luísa, que inclusive em seu depoimento confirmou a sua condição de laranja desta empresa e passou outras informações que confirmam as irregularidades. Pessoas que realmente necessitavam de um procedimento, seja uma consulta, seja um exame, e que teriam direito a esse procedimento dentro de um certo período de tempo, quando procuravam o Instituto para realizar o procedimento, constava lá que ela já tinha feito o procedimento mesmo não tendo sido feito. Ou seja, em razão da fraude, em razão de terem usado o nome dessas pessoas, elas eram prejudicadas e não podiam fazer o procedimento necessário. Dói, chega a ser humilhante mesmo.